A distinta plateia e a todos de casa queiram aceitar o sincero e cordial abraço da Edna e o abraço da Diná. Somos duas pioneiras que chegamos de viagem, quando o sol pousou brilhante numa tarde de estiagem. Muito amor é poesia, nós trouxemos na bagagem e através desta canção, que é o nosso rito de chão, transmitir nossa mensagem. Nós trouxemos no planalto a chorar da cachoeira, o arruiar sentimental da bombinha mensageira. Somos futibas chegando para sermos as primeiras e ao Brasil oferecermos nossas vozes pioneiras. Nós trouxemos flor do campo e a poeira dos caminhos, nossa fé nos deu coragem pra viver longe do ninho. E a esperança nos deu asas, como deu aos passarinhos, hoje aos ares e outras plagas, qual a mãe que o filho afaga, com ternura e com carinho. Nós trouxemos no planalto a chorar da cachoeira, o arruiar sentimental da bombinha mensageira. Somos futibas chegando para sermos as primeiras e ao Brasil oferecermos nossas vozes pioneiras.